Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Querem viver esse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Meu sono foi embora Passar alguém que chora É bem assim que eu estou Você está em mim Eu te vejo em cada rosto O não sol do meu olhar A luz do meu pensar Está me deixando louco Agora quero ouvir Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvir o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvir o meu grito de amor Estou sozinho aqui Perdido na cidade Perdido na cidade Perdido na cidade Não sei aonde estou É bem assim que eu sinto É bem assim que eu estou É bem assim que eu estou Ouvir o meu grito de amor Será que está pensando em mim? 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 Ouvir o meu grito de amor Ouvir o meu grito de amor Uau! Então é assim pessoal Derivado à hora Vamos ter que ficar por aqui Vamos às últimas músicas Quero muito agradecer Ao meu amigo Cabasso que está ali Obrigado por ter estabelecido este contacto Aqui com a freguesia de Azeitão Muito obrigado ao executivo Da junta de freguesia Aqui de Azeitão E também ao Hélder E à sua equipa de som Que som e luz Profissional Que esteve aqui A prestar todo o apoio necessário Viva o Hélder! Então vamos mesmo ter que ficar com a última Aproveitem agora Está bem? Depois já não vai haver mais Senão vai tudo preso Mais quatro Mais quatro Ou mais três Nunca tinha ouvido dizer Minha mulher não dorme mais Passa a noite acordada Tem noites que dá uma Tem noites que dá dois Tem noites que dá três Mas sendo assim esta amiga é mais à frente Ela diz que dá quatro Dá, dá! Música Eu nasci para a música Para te ver sorrir e a sonhar Espera aí E se escutares com atenção E se escutares com atenção Vem se bater no meu coração Na minha música As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar No resto do primeiro andar No resto do primeiro andar A contar Vem, Dudu! Pelação! E as saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar No resto do primeiro andar A contar Vem, Dudu! Bom, pessoal, vocês sabem Quem é que veio ao nosso arraial? A Maria Leal! Oh, 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 oh Hoje Maria Leal Aqui só para ti Oh, 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 oh Hoje Maria Leal Aqui só para ti Violetos de ternura Foram mais que para mim Onze minutos de história E a pequena velha sofrida Está para câncer os teus olhos Com os olhos para pintar Porta precisa de uma terra Sem azul e sem mar Vem, vem, vem! Oh, oh, oh Hoje Maria Leal Aqui só para ti Oh, oh, oh Hoje Maria Leal Aqui só para ti Oh, 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 oh Hoje Maria Leal Aqui só para ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hoje Maria Leal Aqui só para ti Então vá, como vocês pediram muito Eu vou arriscar um bocadinho E vou tocar esta Olá! A Mata gritou A Mata gritou A aldeia parou Para ver o futuro Daquela morena O povo bailou A mole fluiu Hoje é só futuro Cá na minha aldeia Oê, 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 oá Hoje é só futuro Aqui é sentado Oê, 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 oá Hoje é só futuro Aqui é sentado No baile da aldeia Com tudo que é bom Chegou uma morena Logo agora estou Aos novos efeitos Subiu a tensão Mas que a poupada O menor de tudo Está para chegar Agora Oê, 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 oá Onde o seu futuro É o que quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai A Mata gritou A aldeia parou Para ver o futuro Daquela morena O boa noite O menor de tudo Hoje é só futuro Cá na minha aldeia Oê, 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 oá Hoje é só futuro Cá na minha aldeia Oê, 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 oá Hoje é só futuro Cá na minha aldeia E agora Tu és perfeita Perigosa És perigosa Mulher E agora Mais uma Que vocês conhecem Oê, 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 oê идет Com certeza É de coração Ironia do destino Não poder tocar-te Abraçar-te Sou-te com o nosso arraçol E agora Bailando Bailando A noite que é cedo O meu corpo mexendo Subindo e barrando Bailando Bailando A noite que há dentro Minha parceira Viva-se adorando Com tu pítica Tu pítica Também tu não tomila Prevejo na taquilha Tua boca Qual a minha Já não fê do mais Já não fê do mais Tu és a minha loja És a minha pãe vazia Tua vida está vazia Até minha filha Já não fê do mais Já não fê do mais Eu quero estar contigo Viver contigo Ganhar contigo Venir contigo Uma noite louca E beijar tua boca Eu quero estar contigo Viver contigo Vai dar contigo Viver uma noite louca E beijar tua boca Quero ouvir Como é que? Todo mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ora aí está, pessoal. A todos, muito boa noite. Não posso mais, a sério. Já estiquei isto com é. Ninguém acaba assim! Ninguém acaba assim! Ninguém acaba assim! Acabasse? Sim ou não? Sim ou não? O cabaço deu um cabaço! Ou seja, vocês sabem o que é que isso quer dizer? Sim! A boca é a luz! A boca é a luz! A boca é a luz! Então vá! Olha assim, eu só toco mais uma, se vocês me terem um gosto na minha página no Facebook. Ricardo Laginha, músico! É do cabaço! É do cabaço! É do cabaço! Mas quem é que tá gado? Tais pra dizer que eu tô gado? Eu sei! Um dia um gado me falou Mulher que ele tanto amou, foi, foi, foi embora E de prazeres escoltadas, ele dizia sim pra sua amada Uma cançosa que dizia sim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou E a mulher que ele tanto amou, foi, 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 foi embora E de prazeres escoltadas, ele dizia sim pra sua amada Uma cançosa que dizia sim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou E de prazeres escoltadas, ele dizia sim pra sua amada Tchau, tchau. Você que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, nunca gostou de mim. E o sol me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. E eu que te pu, 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 que te futuramente. E me deixes no cu, no compu, compu No concurso de freira, retornaste uma cu Uma copoa, uma copoa, uma copoa da donzela Boa noite a todos, muito obrigado, até qualquer dia Vá, vai Vá, vai